A vida pra mim tá boa É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa Praga mais uma cerveja pra manter a emoção Vamos brindar comigo, é grande a minha paixão Sem terminar esta festa, daqui eu não saio não Preciso manter alegre o meu pobre coração Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa Sou o mais apaixonado, o meu viver é assim Sou igual o beija-flor, mulher até o meu jardim Foi pra ter felicidades que neste mundo eu vim E peço a Deus todo dia pra esta vida não ter fim Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada que eu chego amanhã em casa